Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te amei, me apaixonei Esqueci o que vivi Me dediquei tanto bem Pra te ter perto de mim Ainda bem, ainda bem Ainda bem, ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei Até pensei Só do teu lado a emoção Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei A fila onde você volta A fila anda e você volta O que a gente tem O que a gente tem É tão definido O que a gente tem Que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu sei E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa Nossa Você tá maravilhosa Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem Que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro É pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem Que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa Você tá maravilhosa Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Vem! Não sei por que quis esconder Que agora quer voltar pra mim Não tudo eu fiz pra te entender Mas foi um avião Chegou ao fim Vou procurar em outro lugar Alguém que saiba me amar Você brincou e esnorrou Alguém que somente te amou Já sabe o que fazer Vem pra me esquecer Que eu não vou mais te procurar Você pode implorar Gritar até chorar Que eu não vou mais acreditar Demorei pra pensar Que você não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Mas eu vi que agora que você foi embora Eu não vou mais me esconder Sei que vou vencer Sei que vou vencer Exército urgentemente Encontrar um novo amor Então por favor deixa eu viver Desencana, facilita Deixa eu viver em paz Dente o pé da minha vida Que você ficou pra trás Desencana, facilita Deixa eu viver em paz Dente o pé da minha vida Que você ficou pra trás Não sei porquê Quis esconder E agora quer voltar pra mim Tanto fiz pra te entender Mas um infão chegou ao fim Eu vou procurar Em outro lugar Alguém que saiba me amar Você brincou Escovou Alguém que somente te amou Já sabe o que fazer Melhor me esquecer Que eu não vou mais te procurar Você pode implorar Gritar até chorar Que eu não vou mais acreditar Demorei pra perceber Eu e você não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Mas sabe que agora que você foi embora Eu não vou mais me esconder Não Eu sempre vou vencer Eu sempre vou vencer Exercito gentilmente Encontrar um novo amor Então por favor deixa eu viver Desencana, facilita Deixa eu viver em paz Dente o pé da minha vida Que você ficou pra trás Desencana, facilita Deixa eu viver em paz Dente o pé da minha vida Que você ficou pra trás Desencana, facilita Mexe o pé da minha vida Mexe o pé da minha vida Quero ouvir Desencana! 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 Eu tava pensativo Então fui um pagodinho Pra te encontrar E aí? Peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho Pra te ver sambar Vem, vem! Quando a gente ama A gente fica meio bobo É normal, eu sei Mas esse é meu momento Forçar o meu talento Pra me declarar Tudo pra te impressionar Se liga que o pretinho Se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu te der carinho Você vai gostar Dá até pra imaginar Onde vai parar Tudo pra te impressionar Tudo pra te impressionar Eu canto Olhos nos olhos Você vai pirar Jantar à luz de velas Pra comemorar Estoura uma champanhe Se você copar Canto mais alto que puder Bora lá! Já comprei até Muitas de flores Numa roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as flores Especialmente dedicadas a você Te dou só pra colorir o seu jardim Te dou só pra colorir o seu jardim A cor mais linda Deus abençoou Que seu perfume é o que me faz feliz Um fim de flores Tudo pra roupa nova pra te ver Pra te ver Rosas lindas de todas as flores Especialmente dedicadas a você Te dou só pra colorir o seu jardim A cor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo Então fui num pagodinho pra te encontrar Vem comigo! Peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Quando a gente ama a gente fica meio bobo É normal, eu sei É assim que funciona Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento pra me declarar Pra você! Tudo pra te pressionar Se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu tiver carinho você vai gostar E até pra imaginar onde vai parar Tudo pra te pressionar Eu canto, olhos e os olhos você vai virar Jantar a luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você cortar Meus ousados, vamos cantar Meus ousados, vamos cantar Eu canto pra te ver Se ele for sua vida de todas as cores Especialmente dedicadas a você Pelo menos tempo do céu Eu te dou Só pra colore o seu jardim Amor mais linda, Deus abençoou O seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo Então fui num pagodinho pra te encontrar Eu peguei meu cavaquinho e fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem No lê lê lê, no lê lê lê, no lê 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 No lê lê lê, no lê lê lê, no lê 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 Vamo que vamo que vamo, vamo que hoje é dia de curtir com os parça Tem o dia certo da semana que ela não embaça Vamo que vamo que vamo, vamo que a fejuca já tá na medida Tô ficando louco com esse clima e ainda é tardezinha Se tem batucada, conversa fiada Chama que eu já vou, cola que eu já tô, até acabar Sou da madrugada, sem hora marcada Vou ficar aqui, traz mais uma aí, que eu sou inimigo do fim Vem, não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada Junto o gelo e o paguatinho Não dá outra, é só risada Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que hoje é dia de curtir com os parça Tem o dia certo da semana que ela não embaça Vamo que vamo, vamo que a fejuca já tá na medida Tô ficando louco com esse clima e ainda é tardezinha Se tem batucada, conversa fiada Chama que eu já vou, cola que eu já tô, até acabar Sou da madrugada, sem hora marcada Eu vou ficar aqui, traz mais uma aí, que eu sou inimigo do fim Vem, não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada Junto o gelo e o paguatinho Não dá outra, é só risada Já mandaram te dizer Já mandaram te dizer Nossa vibe você não vai esquecer Não tem jeito, não Não tem jeito, eu sou assim Eu sou assim Amo minha rapaziada Amo minha rapaziada Junto o gelo e o paguatinho Juntos o gelinho Não dá outra, é só risada Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Vem! Lê, 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 lê No 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 lê, lê Aí sim, hein! Vamos que vamos! E se daqui pra frente A gente prometesse não brigar E sendo diferente Pegar um tempo livre e viajar Nenhum de nós pode atender o celular Se alguém ligar a gente finge que não vê Vou espalhar pro mundo que eu vou casar E todo mundo vai saber quem é você É só pedir pra qualquer um eternizar Fotografando esse momento de lazer Já reservei um lugar assim Frente ao mar Juntei uma grana, me apertei Isso é comum Mas não é hora de parar pra reclamar Oh! Porque a passagem tá comprada pra Cancun Pode ser uma Não precisa muita coisa Porque a gente vai ficar sem roupa Um, dois, três e já Me diz se vai ou se não vai nesse avião Sim, se luar Que vai negar Não vou deixar você falar E vou correndo pra beijar a sua boca Eu quero ficar A noite inteira coladinho Com você fazendo amor Quando o sol brilhar Vou te servir café na cama E dobrar o cobertor Pode acreditar Daqui pra frente A felicidade não tem hora Pra acabar Lá, 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 lá E se daqui pra frente A gente prometesse não brigar E sendo diferente Pegar um tempo livre e viajar Aí, nenhum de nós pode atender o celular Se alguém ligar a gente finge que não vê Vou espalhar pro mundo que eu vou casar E todo mundo vai saber quem é você É só pedir pra qualquer um eternizar Fotografando esse momento de lazer Já reservei um lugarzinho em frente ao mar Juntei uma grana, me apertei, isso é comum Mas não é hora de parar pra reclamar Porque a passagem tá comprada pra Cancun Pode se arrumar, não precisa muita coisa Porque a gente vai ficar sem roupa Deixa eu ouvir! Um, dois, três e já! Sim, se no ar, que vai negar Não vou deixar você falar E vou correndo pra beijar a sua boca Bora! Eu quero ficar Amante inteira coladinho com você fazendo amor Quando o sol brilhar Vou te servir café na cama e dobrar o cobertor Pode acreditar Daqui pra frente a felicidade não tem hora Pra acabar Mão pro alto Vai! E se daqui pra frente A gente prometesse Não brigar Que lindo! Maravilha! Vambora! Tá, tá, eu sei, mas posso falar? Deixa tudo como tá Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém De deixar a vontade Da prioridade Toma conta Invade Deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas ser Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada É mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar Deixa tudo como tá Deixa tudo como tá Deixa tudo como tá Tá tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar, sei lá Cê poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo cantar Sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco mais um louco Consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar Cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Ei Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Eu sou louco o suficiente pra apostar na gente De um jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco mais um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado É, 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 é Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Baby, falta você Balança! Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro no travesseiro Não tem seu cheiro no travesseiro Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem seu cheiro no travesseiro Falta você Balança! Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Tudo bem, como vai a sua vida? Será que pode melhorar? Dá um chocolate quente Olha, tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te empresto uma roupa minha Nem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Leia minha mente Vai que de repente a gente tá Pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro a bola Fora temporal Olha nos meus olhos Leia minha mente Vai que de repente a gente tá Pensando igual Pensando igual No sofá da sala Perdi a chuva Aqui dentro a bola Fora temporal Vamos, gente Olha, a chuva caiu na flora E a casa do coração da gente Será que pode melhorar? Pra melhorar Pra melhorar Pra melhorar Pra melhorar Que tal chocolate quente? Olha, tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Não é melhor você ficar Te empresto uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Leia minha mente Vai que de repente a gente tá Pensando igual No sofá da sala Que eu te acho real Aqui dentro a bola Aqui dentro a bola Fora temporal Olha nos meus olhos Leia minha mente Vai que de repente a gente tá Pensando igual No sofá da sala Que eu te acho real Aqui dentro a bola Fora temporal Olha nos meus olhos Leia minha mente Vai que de repente a gente tá Pensando igual No sofá da sala Que eu te acho real Aqui dentro a bola Fora temporal Aqui dentro a bola Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Agora sou mais feliz Igual não tem Me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te amei Me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei Tanto no bem Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Até pensei Não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz também Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei Eu nunca amei Ninguém assim Eu sei que foi feita Pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar Meu coração Enfim achei O meu lugar Agora eu sei O que é amar Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Não me entregar Pra mais ninguém Ai você E me faz também E me faz também Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei Ninguém assim Eu sei que foi feita Pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar Meu coração Enfim achei O meu lugar Agora eu sei O que é amar Ainda bem 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 A fila anda e você volta O que a gente tem é tão definido O que a gente tem que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, você tá maravilhosa, hein Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é monta, você tá maravilhosa, hein Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa, hein A fila anda e você volta O que a gente tem tem tanto sentido O que a gente tem que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem é tão definido O que a gente tem que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, você tá maravilhosa, hein Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é monta, você tá maravilhosa, hein Hoje a noite é monta, você tá maravilhosa, hein Nossa, você tá maravilhosa, hein Você some pra me trazer desordem Hoje a noite é monta, você tá maravilhosa, hein É hora do show Hoje a noite é monta, você tá maravilhosa, hein Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é monta, você tá maravilhosa É hora do show Amém. 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 Juro que eu não sei mais o que eu vou falar quando você me perguntar. Tudo bem como vai a sua vida, como fosse uma questão já respondida, uma história que ficou mal resolvida, feito uma mensagem que nunca foi lida. Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Baby, falta você Balança! Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Não tem você Falta você Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Não tem você Não tem você Falta você Não tem você Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Não tem você Baby, falta você Balança! Balança! Vividu, vidu, vidu, vidu Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida Enakers com salva coaches comủ, vidu, 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 vidu inde, vidu, vidu Legenda Adriana Zanotto